O Erasmo Presley é demais também. Toda história tem um começo, bicho. E foi aqui que a minha começou. Meu velho, às vezes um disco e desejo ir ao cinema. Eu olho e vejo fake. Esse aí sou eu. Na verdade, era um novo eu. Um que eu nunca achei que seria. Vamos montar um conjunto de rock? E eu não tenho tempo pra isso, não. Esse aí é o Tim Maia. E foi com ele que eu dei os meus primeiros passos. E esse é o meu chapa, Roberto. O que se a gente tentasse escrever umas canções juntos? Pisei no freio obedecendo ao coração. E parei. Parei nas contramão. E junto com a ternurinha, o Brasil virou nosso. Esta é uma prova de fogo. Você vai dizer se gosta de... Wanderleia, Charlupe, Boeri, Salim. Quanta ternura, hein? Das 20 canções na Parada de Sucessos, 6 são de vocês. Se você quer brigar, e acha que com isso estou sofrendo... Mas não vem pensando que foi molezinha, não. Acho que tá na hora de dar um passo maior. Fazer umas coisas novas. A imprensa classifica Erasmo Carlos como cabeça da jovem guarda. O que você tem a dizer? Você é fofoqueira, hein? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. A verdade é que pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Caramba, é essa, bicho. É um Rolls Royce. Carro da rainha da Inglaterra. O motorista da rainha da Inglaterra também. Ah, não. Esse é o Jairo da Tijuca mesmo. Vai começar, velho? Começou. Vem, vem, vem. Feliz aniversário, meu amor. Que isso, Erasmo? Essa é a história de uma amizade que marcou gerações. E de como foi que eu ganhei essa minha fama de mal. Confusão que a gente armou, hein, bicho? Você tem talento pra isso. Eu sou terrível.